Abertura O internacional chega lá Com Walter Camisa 16 Colocou para a área o zagueiro Empurrou para a rede O gol contra o jogador da equipe do Serro Aaaaah Terto o placar no Beira Rio Em Porto Aéreo E o Valter E bem Eles empurram essa bola contra o próprio gol Internacional Finalmente na frente No estádio Beira Rio